Sete horas e oito minutos e o governo do estado divulgou o balanço da operação Chamar, que enfrenta violência contra a mulher em Santa Catarina. Os números impressionam, não é Karina Coppe? Mais de 350 prisões e apreensões, não é isso? Bom dia pra você. Exatamente, Marta. Bom dia pra você e pra todos que acompanham o S. Senuar nessa manhã de segunda-feira. Uma operação que aconteceu durante 26 dias em todos os municípios de Santa Catarina, envolvendo quase 2 mil policiais e que teve um saldo bastante significativo. Inclusive, nós separamos alguns dos dados da Operação Chamar, o pessoal de casa poder ver o resultado dessa operação que aconteceu aqui no estado e terminou na última semana. Durante esse período de 26 dias, a gente teve mais de 1.800 atendimentos de ocorrências envolvendo violência contra a mulher, 356 prisões, apreensões em flagrante, mais de 1.300 medidas protetivas de urgência solicitadas ao longo desse período, mais de 1.400 denúncias apuradas ao longo desse tempo, 4.314 vítimas atendidas durante a Operação Chamar. Sendo que também a gente teve aí 17 armas brancas, 11 armas de fogo apreendidas. No final da Operação Chamar, foi inclusive criado um protocolo integrado de atendimento à mulher vítima de violência, um protocolo único e inovador aqui no estado, que reúne a Secretaria de Segurança Pública, Polícia Militar, Polícia Civil, Polícia Científica e Corpo de Bombeiros, para que junto às forças de segurança, possam dar aí às vítimas um atendimento mais qualificado, mais humanizado e mais eficiente. Inclusive, ao longo desse período também, além dessas ações práticas, foram realizadas ações de conscientização. Ao longo desse tempo, foram feitas palestras, panfletagens, para mostrar para as mulheres a importância da denúncia e que elas procurem ajuda no caso de violência dentro de casa. Então, foram ações que se espalharam, Marta, pelo estado de Santa Catarina para orientar as mulheres e também para, de forma efetiva, trazer resultados quando o assunto é violência doméstica. Volto contigo aí no estúdio.